Porque a mancha na mão não dá, nem no rosto. E hoje, como você se sente depois do tratamento feito? Oi, gente, tudo bem? Aqui de Jundiaí, hoje a gente tá com a Arcília, também uma cliente antiga nossa já, já fez há bastante tempo conosco. Hoje ela vem pra fazer um retoque nas mãos e algumas grandes que ela tem nos antebraços. E ela vai dar um depoimento pra vocês. Como você se sentia com essas manchas antes? Olha, não me sinto bem. Porque a mancha na mão não dá, nem no rosto. Como você ficou sabendo do nosso trabalho? Há muito tempo, através de uma amiga que me falou. E daí a gente vem em contato. E hoje, como você se sente depois do tratamento feito? A autoestima melhora muito. Muito. Já fiz com vocês no rosto também. E tô muito satisfeita. Valeu a pena? Valeu a pena. Que bom. Então, você que tá aí assistindo, olha, tem mais uma amiga nossa aí, satisfeita. Se você tem as manchinhas, se sente incomodado, não perde mais tempo. Entre em contato conosco, que a gente faz uma avaliação pra você. E na primeira oportunidade, você já vai fazer tratamento conosco. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto